Eu penso que a rampa de lançamento, no fundo, são várias rampas, ou vários motivos que levaram a que a marca tivesse sucesso internacional. Em primeiro lugar, acho que é uma marca bem estruturada e bem preparada para fazer um trabalho internacional. Portanto, fizemos essa preparação durante bastantes anos em Portugal, com clientes de todo o mundo, e foi quando nos sentimos confortáveis e estruturados para avançar para um trabalho internacional que avançamos. Quando decidimos fazê-lo, houve alguns episódios engraçados, nomeadamente o da Julia Roberts, que, a dada altura, entendemos que teria de ter alguma graça, oferecemos algumas peças a artistas internacionais. Então, conseguimos entrar em contato com algumas delas, e uma delas foi a de Julia Roberts, a quem oferecemos uma pulseira, de forma totalmente espontânea e sem pedir nada em troca. E foi a Julia que achou graça levar a pulseira para um bom shooting da revista In Detail, e a fotografia acabou por ser a imagem de capa da revista, o que acabou, obviamente, por ser uma ajuda no momento em que queríamos começar um trabalho internacional. Há peças que me venham de uma forma um bocadinho mais espontânea, e outras que venham do trabalho, do trabalho. Há algumas situações na vida muito mais raras, em que eu olho para alguma coisa, imagino uma peça dali e começo a trabalhar sobre aquilo. muito menos raro, muito mais constante, é de facto um trabalho sobre imagens que eu vou guardando. Sempre tive este hábito de, hoje em dia com Pinterest, ou há uns anos para cá com Pinterest, antes de Pinterest como base de imagens, que eu fotografava ou guardava, sempre vi alguma imagem interessante, sem estar ou a estar diretamente a ver ali alguma coisa. Portanto, sempre fiz esse trabalho, mesmo já em arquitetura, já vinha muito com este hábito de trás, e é sobre estas imagens que, normalmente, quando quero fazer uma nova coleção, para me ajudar um bocadinho a inspirar, é nessas bases de dados que me apoio, para a partir daí desenvolver coleções. Não tenho uma mulher fechada, tipo uma persona fechada na minha cabeça, imagino sempre uma mulher forte de personalidade, isso imagino sempre. Depois pode ter 20 anos, pode ter 50, pode ter mais ou menos experiência de vida, mas imagino sempre alguém com uma personalidade forte e vincada, alguém que sabe o que quer, com um ADN interessante. Pois, se sim é ou não, fica ao sabor da vontade de cada um, mas é um bocadinho isto que tenho em mente, quando penso na mulher da minha joia. No futuro, nós estamos realmente a dar continuidade e força ao projeto de internacionalização da marca, portanto, quando nós começamos nos Estados Unidos, entretanto, começamos a trabalhar no Japão, e na Europa estamos também a dar os primeiros passos, já temos na Alemanha, na Áustria, alguns pontos de venda, e em Espanha também, e portanto, pretendemos alargar os pontos de venda e eventualmente fazer outras geografias. Demos aqui um passo importante no fim do ano passado, que foi a aquisição da melhor fábrica de alta joalharia em Portugal, com quem já trabalhamos há uns anos também, portanto, fizemos essa aquisição muito recentemente, e aí mesmo também tenho a ver com a estratégia da marca de querer estruturar e muscular bem a marca para que possa dar uma boa resposta internacional.